Muito obrigado Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Para mim o Dr. Nicolau Borges foi e será sempre o pai de um dos meus melhores amigos, o Luís. Esta é a minha primeira e mais valiosa memória que guardo. Mas esta Assembleia deve recordar e homenagear em primeiro lugar o médico, querido por colegas e acima de tudo pelos pacientes. Fez parte daquele grupo de pioneiros que serviram e ajudaram a construir o Sistema Regional de Saúde, exercendo a sua profissão até muito tarde. Para além da sua atividade profissional, devemos também lembrar o seu papel determinante no desporto regional. Enquanto Presidente do Clube de Suporte Marítimo, foi um dos mais insatisfeitos lutadores contra os ditames centralistas que teimavam em tratar os clubes regionais como filhos de um Deus menor. Bateu-se pela igualdade de tratamento e pela igualdade de direitos. Estar com ele era garantia de momentos de boa disposição e conversas inteligentes e argutas. Fica a minha e a nossa homenagem e uma palavra de amizade à família, aos seus filhos, mulher e netos, a todos eles as nossas mais sentidas condolências. Música Música Música